Fala galera, boa noite, hoje nós estamos aqui com um vídeo da gelatina que foi um dos primeiros vídeos pedido no canal quando a gente começou o desafio vídeo desafio aí nós vamos começar vamos lá galera vamos para cá com o meu esquema aqui demora isso aí três quilos de gelatina um litro e meio de água quente mexe cuca galera do céu, e aqui é nós esse das Austrália, isso é passeio enjoento, né? eu não gostei disso, não, eu quero fazer não tá bom? e agora um litro e meio de água gelada mexe se o Chubu fica bola melo acham quem sabe a comida ao extremo agora eu quero saber essa bichinha sair dessa forno inteira, tu passou o que aqui? só lembrando galera, três quilinhos hein? Vamos ver E agora? É só nós levar pra... Relatina Fala galera E aí, como é que vocês estão? Beleza? Tranquilo? Olha, aqui nós estamos no desafio Da gelatina de 3kg Olha, nós vamos pesar Acompanha aí Olha aí Diminuiu Olha rapaziada 3kg, beleza? A balança não é muito boa Mode os cantos E é isso aí, aqui no canal a gente não tem Vídeo ainda de gelatina, né? Primeiro desafio com gelatina E vamos nós Vamos tentar Se... Se der certo Vamos lá É assim? Galera, será que vai dar certo, hein? Não vai dar, vai comer Pé, um jeito Oi Meu Deus Deu certo não Só pelo jeito Só pelo jeito não deu certo não Dá as batidinhas? Pode tirar, né? E ficar bem com o rastro Não vai comer mesmo Deu certo não Olha aí Galera A nega é show de bola Olha aí Como é? Ainda vem a belezura Olha aí Galera 3kg Show papai Será que eu como esse trem, hein? 3kg Vocês já viram aí, né rapaziada? Olha 3kg de gelatina, viu? É errar não dá Dá pra ver não 3kg, viu? Isso é azedo, né? E vamos se iniciar, né? Cadê? Não tem outra cuia, não? Duas E aí, gente? Tem gosto de gelatina Será que ela... Mas ficou massa, ó Ficou boa, eu É gelatina, amor O nome não comeu, não? Não Gente, tem que até colocar pro pai Vem pra comer, ó E aí, mano Como ficou legal Ó Cadê a cuia? E aí, gente, um... Tchau. Sai, vem aqui, por favor. Tem um pano não, toalha. 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 Gente, esse dia eu vou ensinar pra vocês uma receita de gelatina. o que é que um sabe? Não, assim não. Tem outro jeito? Tem, mais gostoso, só que é mais doente. Tem outro jeito que eu não sou não. por um... 6 caixinhas, vai? 7. 7 caixinhas. Pouquinho, né? O carro tá correndo ali. Pouquinho, mas isso aqui é duradouro. O cuidado. É jovem, entendeu? Olha o corpo bútuco... 7 quilos foi e 6 quilos. Aquela gelatina na zona grande? Eu sei o que foi. Pô, a gelatina. E eu imaginando aqui, eu terminar de comer a gelatina, eu roubo um saco. Eu tô lascado de fome. Comer uma coisinha de comida. Um enjoo. Enjoo tudo. Mostra aí, Caio, que você já comeu. Que embolzão comeu. Não, desfoque não. Desfoque não. Vem pra cá, Caio. Mostra aí. Mostra aí que tu comeu. Comeu a dele todinha. Ele comia mais. Enjoo. Enjoo. Nós somos mesmo, né? Um bait. Vai voltar, compadre? Vou baixar aqui, pra você ver a carne do livro. É porque é enjooente de marma. Tudo demais é enjooente, né? Tudo demais é enjooente, né? Hã? Tudo demais é enjoo. Sabor moranga, gente. Que ele escolheu. Olha o bicho dele. Vai desistir? Não. Ah, meu Deus. Desistir disso aqui. Tá. Onze. Onze. Tanta de cagar. O que? Tá aí agora. O que que tem? Uma paia. Se eu vejo os caras famosos dizendo isso. Não, não é famoso. Puxa, eu gostava, mas o carro disse. Vai esfarrotar, viu? Olha o tantinho, galera. Que foto. Tá pegando alguma coisa? Tu disse que ficasse perto, não pegava. Não é porque tá alto. É porque eu tô baixo, ó. Se eu for subir. Vamos lá, galera. Força. Força. E lembrando que depois desse desafio aqui, a gente vai fazer um desafio cruel. Que é o... Que é o... Feijão tropeiro. Feijão tropeiro. Feijão tropeiro é sem caldo? É. Farinha. Esse desafio eu acho que eu não der. Doido, é. Não tem condição não. Como é que faz? Comer. Com queijo. Ainda mais. Um... 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 Vai voltando, viu, gente? Lembrando que o compadre não é só de coisa doce, né? Então, não deu a função. Show, galera! É isso aí! Quem não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, deixa o like, curte e compartilha para mais desafios. Show de bola, papai! Ainda cabe mais, mas isso aqui não, outra coisa. Show, galera! Forte abraço! Tchau, tchau!